A Jesus, toda honra e toda glória A Jesus, toda honra e toda glória Eu quero saudá-los com a graça e a doce paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Amém Minha levo em retornar a este santuário para convosco Compartilhar as irrefáveis bênçãos de Deus Sinto-me regozijado pela confiança que o pastor José Alves Filho Me dá em estar ministrando uma palavra de Deus na sua igreja Sabendo do canal de bênção que Ele tem sido para você Quem trouxe Bíblia, abra uma Bíblia no Salmo 42 Vamos continuar a conversa Salmo 42 Quem achou diz amém Está escrito Como a coça suspira pelas correntes das águas Assim poder, porque, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando irei e me verei perante a face de Deus As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente os meus adversários O teu Deus Onde ele está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se deram a minha alma De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em processão a carne de Deus Entre gritos de alegria e de louvor Uma multidão efesta Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Pois ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Sinto abatida dentro de mim a minha alma Lembro-me portanto de ti nas tecas do Jornalão E no Monte Hermon e no Alteiro de Mizar Um abismo chama o outro abismo Ao fragor das suas catadupas Todas as suas ondas de vagas passaram sobre mim Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia E a noite comigo está o seu cântico Uma oração ao Deus da minha vida Digo adeus, minha rocha Por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos Quando os meus adversários me insultam Dizendo mais uma vez O teu Deus Onde Ele está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Pois ainda o louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Querido Deus e Pai Que está nos céus Te louvando o Senhor por esta noite Chegar nos atensos do santuário Mais uma vez Para ministrar a Tua Palavra Conversar acerca da Tua Palavra Com este povo E como faço todas as vezes Que estou na responsabilidade Na incumbência De ministrar a Tua Palavra Eu corro Para me esconder atrás da cruz E suplicar ao Senhor Meu Deus e meu Pai Me empreste a mais uma vez Esta ferramenta de trabalho Que é a Tua Palavra Para que eu possa fazer uso dela Na minha que é a Tua Igreja E que ela saia alimentada E produzindo frutos Para o engrandecimento do Teu nome Deus a quem servimos e amamos Fale conosco Senhor Ou melhor continue falando conosco É o que te pedimos Em nome de Jesus Amém Então o Senhor acerta Obrigado pela paciência Queridos irmãos O que o Senhor me direciona Para esta noite Nos concedi Esta noite de encerramento De festividade É uma palavra Desde o Salmo 42 O Salmo 42 Ele abre o segundo rolo No livro dos Salmos Porque Segundo a teologia O livro dos Salmos Ele tem cinco divisões De rolos de livro O primeiro rolo Vai do Salmo 1 Ao Salmo 40 E o segundo rolo Vai justamente do Salmo 42 Até o Salmo 72 E assim sucessivamente Até o quinto livro O livro dos Salmos São poemas São melodias São louvores Adoração a Deus O pastor Orlando Foi em saudosa memória Ele dizia Que o livro dos Salmos Estão registradas Experiências de vida Momentos de alegria Momentos de frustração Momentos de Aparente perda Mas momentos de conquista Momentos baixos Momentos altos Na vida de alguém E eles Nestes momentos De dificuldades De triunfo Que tiveram Eles procuraram Exaltar ao Senhor Em todas as circunstâncias Os momentos Que passaram Em forma De poema De canção De adoração De melodia Este Salmo 42 É uma espécie De monólogo É o salmista Conversando Consigo mesmo É o salmista Conversando Como a gente Costuma dizer Com seus botões Mas os botões Aqui que o salmista Conversa É com a sua alma E a brilha Verdade Irmão É que todos nós Todos nós Seres humanos Nós somos Seres sociais E nós temos Que nos comunicar E conviver Com todos os tipos De pessoas E temos Que nos adaptar A vivermos Com certos tipos De pessoas E muitas vezes Nos deparamos Com pessoas Que são Amaduradas Frustradas Azedas Pessoas Que o dia todo É mal humorada Mal humorada Com uma cara feia Parece um delegado Ou uma delegada Da polícia federal Do IAC Para ela Nada está bom Tudo é ruim Você senta Perto dela Na febre Enfio Cala frio São pessoas Que a sociedade Até dominam De pessoas Mal amadas Porque são Frustradas Você senta Perto dela Para contar Uma bênção Ela interrompe Você Para contar Uma desgraça Uma derrota Interrompe você Parece que ela Não gosta De ouvir bênçãos Parece que ela Não gosta De ouvir Momento De louvor Pessoas Assim São pessoas Que estão Com a alma Doente A sua alma Está doente A sua alma Está abatida E o grande problema É Que quando nós Estamos doentes No corpo físico Nós procuramos Ligeiamente O médico Para detectar O problema Da doença E nós Nos esquecemos Que nós Seres humanos Somos um ser Que a teologia Chama de ser Tricótomo Mas não Isso é língua Estranha Não É teologia Que vem Esse negócio Difícil Só para Complicar A medo da gente O que é O ser Tricótomo É que o homem Tem Além do corpo A alma E o espírito O corpo Sente As doenças As doenças físicas Ele Na nossa alma Através Do espírito E além disso O homem tem Uma outra parte Que somente A palavra É quem sabe A divisão Entre alma E espírito Porque ela vai A Chamada De alma E a alma É a outra Parte material No corpo Que pode viver Dentro ou fora Dele E a alma É a responsável Pela formação Da personalidade Do homem E formando Esta personalidade Ele adquire Ou torna-se Prédisposto A adquirir Um temperamento Seja ele Sanguíneo Seja ele Fulimático Seja ele Colérico Ou seja ele Meracólico É a alma Quem traça O perfil Da personalidade Temperamental Do homem E esta alma Adoece E quando esta Alma Adoece Quando esta Alma Está ferida Ela precisa Ser tratada Ela precisa Ser cuidada E eu quero Pregar Nesta noite Fazendo-lhe Uma pergunta Como vai A sua Aula Aproveita E pergunta Para quem está Ao teu lado Dê um sorriso Para ele Se a tua alma Está feliz Pergunta Para ela Como vai A tua alma Pergunta Para o outro Ou para a outra Como vai A tua alma Agora escute Nem todo Grande Nem todo E toda mulher É feito A cana Porque a cana Quanto mais você Trindura Morre Passa ela no Moedor Mas o calo É doce Tem gente Tem gente Que não pode Passar por lutas Por prova Que se torna Mágo Que se torna Uma pessoa De alma Doente E devemos Concordar Que este Salmo 42 Revela A situação Do salmista Que estava Atravessando Um momento De doença Da alma A sua alma Estava doente Nós vemos isso No versículo De número 3 Quando ele No versículo De número 3 Quando ele diz As minhas Lágrimas Têm sido O meu alimento O dia e oito Você sabe o que é isso? É alguém chorar Durante o dia inteiro E o dia inteiro É pobre Ele chora à noite A alma está Tão doente Tão angustiada Que ela só vive Chorando E não bastasse isso No versículo De número 10 Ele diz assim Esmigalham-se-me Os nós A dor da alma Era tão grande Que doía Na sua estrutura Quando no domingo De adversidade Os seus adversários Olhavam para ele E perguntavam Cadê o teu Deus? Porém Este mesmo Salmista Que estava Com a sua Alma doente Ele nos Apresenta Nesta noite Para curar Nossa alma Três Remédios Para a cura Da alma Eu disse quantos? Três Então diga para quem está perto de você Prepare-se Prepare-se Para a receita Para a receita Do salmista Salmista Ele prescreve Neste salmo 42 Três remédios Para curar uma alma Doente Para curar uma alma Aflita Para curar uma alma Enferma O primeiro remédio Que é o salmista Prescreve São justamente Os reciclos Seis E oito Quando ele diz assim De seis a oito Quando ele diz assim Sinto a batida Dentro de mim A minha alma Lembro-me portanto De vir as teclas Do Jordão E do Lúcio E o termo E voltei em Mizar Um abismo Chama-o para abismo E ao curar Corta as tuas catadubas Quer dizer Das tuas caixueiras Passaram sobre mim A todas as tuas ondas E várias passaram sobre mim Contudo O Senhor Durante o dia Ele me concede A sua misericórdia E a noite Domingo está O seu canto Uma oração Ao Deus Da minha vida O primeiro remédio Que o salmista Apresenta Para curar a alma É a oração A oração É algo Extraordinário E quando nós oramos Não é para que a minha vontade A nossa vontade Seja feita no céu Mas para que a vontade Do Deus do céu Seja feita na minha vida Aqui na terra A verdade é Que a pessoa que ora A pessoa que faz oração A um Deus verdadeiro A um Deus todo poderoso Está plantando Está semeando E quem semeia Colherá A manifestação Ou melhor Quem semeia A oração Colherá A manifestação Do poder Do sobrenatural Laude Deus Na sua vida E quero abrir um parêntese Para dizer Que tem crente Que tem muita semeadura De oração É como um agricultor Que lança semente No campo E aquela semente Demora tempo Para ela germinar E nascer A plantação Tem crente aqui na igreja De frango já tomar Que está lançando Semente de oração Ao Deus eterno E o diabo diz Não vinga Não vai frutificar Não vai crescer Não vai ter resposta E Deus me trouxe Hoje aqui Com dor e cabeça E tudo Para dizer Para você Que a tua semente Está lá E no tempo certo Eu me olhei E cá de Deus Para a tua semente Para a tua semente Para a tua semente Que me liga Para a tua semente Ou para a tua semente Que me liga Tem semente De oração A alma Precisa de cura E uma outra verdade É que quando alguém Tem uma doença Por exemplo Se você apresenta Um problema De coração Você não vai No médico No catálogo De plano de saúde Problema no coração Você não vai procurar Um ortopedista Você tem problema Nos ossos Você não vai procurar Um odontólogo Para quê? Para cuidar dos ossos Você tem problema Na visão Você não vai procurar Um cardiologista Você procura Um médico Na sua especialidade E aqui é que é o problema É que tem crente Querendo curar sua alma Com mazer Está com a alma doente Com a alma Com a alma Custiada Aitana Pegar o cartão De crédito Para o shopping E gastar tudo No final do mês Quando o marido Olha a conta É um problema Piorou a alma Tem gente Que quer resolver O problema da alma Passando um dia Todo dia na praia Tomando Coca-Cola 5,11 anos Não eu vou curar Minha alma Com um dia de sol Tem gente que quer curar a alma Passando a noite No MSN No Orgul Trocando mensagem Recebendo mensagem Alta ajuda Mensagem positiva Aquela mensagem Manda e serve mensagem Para sete pessoas E daqui a 15 dias Pode contar Você vai receber A sua oração Está aparecendo Aquele negócio De igreja romana Portólica Que entrega aquela reza Faça essa reza Durante sete dias Que você vai receber Resposta O problema é que Estão querendo curar A alma Desse jeito Você quer a cura Para a sua alma O primeiro remédio É a oração É você orar a Deus É você buscar em Deus Porque só Ele Conhece A nossa alma Eu acho lindo Quando Davi Depois que se arrependeu Davi pega a caneta Davi pega a pena E começa a escrever O salmo 139 E diz Senhor O Senhor me solta O Senhor me conhece Conhece o meu deitar O meu levantar De longe O Senhor conhece O meu pensamento Eu não falo nada E o Senhor já sabe O que eu vou falar Deus conhece A minha voz Tem gente Que quer curar De qualquer jeito Eu me lembro De uma expressão Que Jesus usou Em Lucas 12 Versículo 13 Ele anda Seca de um homem rico Que deu uma colheita Lindo Uma colheita Próscara E ele viu Que não dava Para comportar O que ele havia Colheir Compreou os celeiros Construiu os celeiros maiores E colocou toda a sua fortuna E quando olhou Para aquilo Tu seja Compre Pé Volta Descansa Porque tens guardado Muito tesouro O depósito está cheio Aí a voz É coisa De esse louco Maluco Tantando as cabeças Aleluia Esta noite Te pediram a alma E para que vai servir Este tesouro Que tu tens No teu depósito Para nada Adianta Para nada Serve Você quer cura Para a sua alma Você tem que orar A Deus Agora deixa eu me ver Uma coisa Pra outro irmão É que quando a alma Está doente E o diabo Muitas vezes Não todas Mas muitas vezes O diabo Quer que você Esteja com a alma doente Porque quando o crie Que está com a alma doente Ele não sente prazer Pela oração O diabo diz Não orar Porque muitas vezes A alma está ferida Por uma palavra Por uma incompreensão Ao diabo diz Não orar Porque Deus não Receberá a tua oração E a pessoa Entra nessa frustração E não orar A pessoa entra Nessa frustração E não orar E a alma Continua enferma A alma Continua doente E o diabo Dizendo Vai destruir Vai se arruinar Mas nesta noite Deus trouxe um profeta Pra dizer pra você Que tem cura Pra tua alma doente E eu quero Nesta noite Pedir a você Que faça uma oração A Deus Agora Fecha os teus olhos Agora não adianta Querer mentir Não adianta Querer fazer A oração Fabricar a oração Assim Fabricar a oração Dita Não É você E Deus Curme a sua cabeça E diga pra Deus Eu preciso Diga alguma coisa Pra ele Apresente o problema Da sua alma E diga a Deus Eu quero cura Pra minha alma Nesta noite Glória a Deus Curme a sua cabeça E vamos fazer Esta oração Agora Vai Você Deus Você Deus Você Deus Ora Ora Desta noite E o remédio É a oração Ora 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 Busque Deus Busque Deus Busque Deus A cura Pra tua alma Agora Vai Olha o Senhor Com sinceridade Olha o Senhor Com sinceridade Faça como o salmista A minha alma Tem sede De Deus Assim Como a coça Suspira Pelas correntes E das águas A minha alma A minha alma A minha alma Tem sede De Deus Glória 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 Eu espero você Orar Glória 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 Você está recebendo O mal Sando da tua alma É porque Jeová está Durando a ferida Agora E aproveita Nesta oração Para confessar Aproveita Nesta oração Para liberar Perdão Pra quem te feriu Aproveita Nesta oração Pra demonstrar Sinceridade E não adianta Querer maquinar Porque Deus Conhece todas As coisas Deus conhece Então demonstra Sinceridade Nesta oração Glória 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 Eu espero o Senhor Glória 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 Aqui não é remédio de dosagem ou de apática oração É pra tomar a dose a vontade Então vou Fora A chegada do meu Para aquela que me encolou Obrigado Glória a Deus Segunda dose Ou melhor Segundo remédio que o salmista Segundo um pouquinho Segundo remédio que o salmista Apresenta para a cura da alma O primeiro é oração Sincera Quebrantada Na presença do Senhor O segundo remédio que o salmista Apresenta é Um louvor Ou vá adoração Porque nem todo louvor é adoração Mas toda adoração é louvor Escolte O salmista começa a ser expressado no versículo 4 Lembro-me destas coisas E dentro de mim se derrama a minha alma De como eu passava com a multidão de povo E os guiava em procissão a casa de Deus Entre gritos de alegria E de louvor Irmãos Os cultos Nos períodos Bíblicos Eram cultos de adoração Eram cultos em que o povo Tinha liberdade de estar na casa de Deus Sem adoração Tinha liberdade de expressão De sentimentos A verdade é que adorar É estar à vontade Na presença de Deus Porque somente o adorador sabe O que ele está passando Ou o que ele estava passando E o que estava em medo Eu acho lindo a expressão de Joel Que eu li ontem 2 e 23 Quando Deus usa a boca do profeta Ele diz Derramarei Em justa medida A chuva Eu acho lindo isso Por que vai? Porque Deus derrama Chuva Em justa medida E o que quer dizer isso? É que tem crente Muitos crente que vêm para a igreja E está 2 horas de culto Para ele em culto Para ele Deus é um ser chato É um Deus que lhe obriga a estar no culto Todos os domingos Todas as sextas E outros dias da semana E para ele o culto é chato E para dispensar a chatice do culto Para desvazar a chatice Ele vem para a igreja Com o celular Com aquele joguinho Que ele esteja Antes de entrar no culto Põe um chiclete na boca Fica o tempo todo Em mascando o chiclete Pensando no lado E nada aqui fora Para ele é chato Ele se levanta Dá um problema na mexiga dele Ele vai no banheiro 5, 6 vezes no culto Vai na vez Não volta mais Fica do lado de fora Conversando É uma coisa monota Mas para o adorador 2 horas de culto é culto Era isso que o salmista estava dizendo Que saudade eu tenho Daquele período Em que a gente ia saltando De alegria Em gritos de adoração A Deus na casa Eu achei a expressão do Joel Porque ele disse que Deus vai derrubar A chuva injusta medida Porque ele tem que crer na igreja Que ele é bem mais Tem que crer de light Não é light na gordura É light na adoração Aí Jesus disse Para os light Eu vou mandar a chuva A injusta medida Aí ele manda aquela garoa Aquela garoa Só aquela garoa Assim afim Aí ele levanta Aquele light Aí ele levanta a mão Toda maquiada Para não borrar a maquiagem Aí levanta a mão Faz aleluia É justa medida Mas tem outro que não quer garoa Que é uma chuva mais forte Aí Jesus falou Mandar a chuva E justa medida Aí ele manda Aí ele já levanta a tua mão Faz roubo Mas tem outros que não querem garoa De chuva forte Que é temporal Aí Jeová manda temporal Aí por isso que tem o FCB Vem sair pelo meio da igreja Pulando Aí levanta a tua mão E tem outros que é mais Estabanado na cabeça Que ele não quer garoa Não quer chuva forte Nem quer temporal Ele quer o tsunami Aí Jeová manda a tsunami E manda a tsunami Ele sai da igreja Fazendo avião E sapateia Ele tá assim O rufopino Eu disse Vai cair Vai cair Mas não cai Porque ele tá dolando Com o rufopino e tudo Ele tá dolando É a chuva É justa medida Por isso que eu não disse Que mim não ninguém Por isso que eu não disse Que mim nessas coisas Até que quer Vem a Bíblia Depois de ouvir a Bíblia Pode rugopiar Pode plantar pra bandeira Pode decorrer De capoeira De gengib De julgou Na cara do gão Porque eu não sei Como é a tua vida Antes de Jesus te alcançar Chega Chega Estreve a vontade 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 5 meses de crente Eu já trabalhava no Itaú Na agência da João Pessoa Ali em frente dos torneiros E eu saia do lago direto para o farol Para algum tempo Não era gostoso antigamente Antigamente eu chegava na igreja De 6h40 Quando eu estava subindo a pé A ladeira dos marquinhos No meio da ladeira eu já vi o zumbido da oração A igreja do Cala Eu procurava lugar Para me ajoelhar e às vezes Não me importava Os obreiros eram daqueles corredores Da igreja batendo a mão assim E os crente tudo de joelho Se tínhamos sentado tinha um problema nas costas Algumas irmãs, algumas anciãs Algum ancião que não podia dobrar o joelho Mas a grande maioria era tudo de joelho Quando estavam sentados assim É dizer, senta, dá o joelho, dá o joelho, dá o joelho Quebra lá, quebra lá Hoje a gente pode fazer isso, né? Sendo aí para a igreja ali de sexta-feira Já cheguei de 8 horas da hora da mensagem Porque ele quer orar Mas naquele tempo orava E onde eu fui? E eu estava sentado ali ao lado do culto Lá na esquerda do culto Naquelas bancadas Porque eu gostava de estar intérpida como pregador Porque eu gostava assim Quando Deus usava e apontava assim o dedo E dizia a vida da pessoa toda Era assim eu sou Eu disse só que minha irmã até lá dele liga tudo Agora sim eu chego na minha vida Eu fico também Eu ficava ali perto Porque tem gente que tem o peito Meu irmão Ele procura se esconder atrás das pilares Estão ali colocando Eu ficava ali Mas meu irmão estava já da glória Agora a glória não tem Não era atrapalhando o pregador Porque tem gente que tanta da glória Atrapalha quem está pregando Era a glória da hora certa E os glórias que eu dava Rasgava tudo Se comer de creio E minha família dizia O meu irmão Robert Val Que é presbítero lá na Jardim Foi meu pai na fé Foi, não é meu pai na fé Robert Val dizia Dá glória a Jesus Para ele ter mais a descrição Não diga comigo Chegava no farol O pastor pregando É o missionário do peru Lembro como outros O homem pregando uma mensagem Que estava falando aqui dentro Aí quando ele pregava Ele dizia uma coisa assim Aí eu glória Tinha três que eu dava Na minha frente Três E os glórias que eu dava Estavam incomodando A tua idónea Aí eu me dizia Vai A outra Vai tu Vai tu Vai tu Vai tu E esse vai tu E eu ali com o olho fechado E o pastor pregava Porque Deus vai te encher Vai te usar E eu glória Aí eu me mandava coragem Vai ser Moço Moço E eu ali com o olho fechado Segundo a bíblia no peito Primeiro amor Aquela coisa linda Maravilhosa Eu acarrada aqui Ataca Eu não morava Eu suava Eu babava bíblia Ataca E ataca Eu ali na carimbo Ação Moço E eu ligar no céu Era moço Toca nele Aí toca a carimbo Ela assinou Foi o que ganhou Ela fez é Digo Pô não Ela disse O senhor não pode dar uma glória Carvagem não Eu disse Eu não entendi Ela disse Teu não é surdo Pra escutar uma glória Nessa altura Eu disse A senhora me conhece Ela fez não Eu disse Deixa eu te apresentar Há cinco meses Atrás Eu vivia Cheio de cachaça Chegava em casa De rebote Vomitava banheiro Tudo da gana Que eu tomava Quando era jogo No estádio Repelé Eu ia com a bandeirinha Do meu time Pra gritar gol Chamar palavrão Com jogador Quando era no outro dia Após jogo Eu ficava Rosto Ficava fome De tanto gritar Se o que me ganhava Era de gritar gol E se me perder Era de chamar palavrão Com jogadores Jesus Jesus me tirou De lá Arrancou O namazal O pecado E está escrito Na Bíblia Que eu não sei Onde é E eu disse pra ela Que aonde o pecado Abundou A graça Superabundou Então Se a senhora Está gostando Glória Se a senhora Não está gostando É glória Domingos E eu estou Tando glória Pra senhora Fecha os ouvidos Que agora Que eu vou dar glória A Deus Vai ter que ir A glória A glória A glória A glória A glória A glória Pegada É cedo Pegada É cedo Pegada É cedo Quer saber Meu irmão A importância De abrir a boca Pra dar glória Pergunta A os cor do mundo Que não pode Dar glória A Jesus Pergunta a ele Se ele não tinha vontade De abrir a boca Enchendo o pulmão de ar E dizer glória A glória A glória A glória A glória A glória As vezes Quando a alma Está doente Nem orar a pé Quando vai louvar A unidade no mundo Que diz que quem Canta os seus males Mas a verdade Mas a verdade é que Quem canta Quem adora Refrigera algo Os seus males Estanca E eu tenho um hino Do Samuel Mariano Que um novo Deu um mistério Que é lindo Que ele diz Me explique Como é que Aqueles pedacinhos De hino Que você canta Do seu lado Mesmo esquecendo A letra Mas você não para De trocar Oh, ver se é o meu dia a dia Isso aqui As vezes estão Tantas lutas Na sua casa Tanto os problemas Que não tem Do seu lado O diabo vai estar Confedizando A tua derrota Aí tem hora Que você está Abatida Como salmista E por que você Está abatida Olha a água Você está lá Com a pilha de roupa Para lavar O monte de conta Para pagar Todo dia A casa Para arrumar Aí você se lembra De mim A situação Que é para você Entrar em pânico E desespero Aí você pega O sabão Para lavar a roupa Ou a vassoura Para barrer a casa Ou um monte De contas Para pagar E o dinheiro Não dá Aí você Fecha os olhos O diabo diz É agora É agora Que ele vai abrir A boca Para murmurar Dó maior Dó maior É agora Que ele vai abrir A boca Para murmurar Aí ele fecha Os olhos Pega aquele monte De contas Levanta para o céu Ela pega A vassoura Da casa E para de barrer Fecha os olhos E começa a cantar Entre os lindos Meus irmãos 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 Segura aí Segura aí Segura aí Aí ali Naquele louvor Ela começa a chorar E corta o sabão Esquece a letra Do hino O diabo diz Para Porque eu não suporto Aí ela se lembra De outro hino Ela se lembra De outro Adoração Aí põe a mão no peito Levanta as mãos Para o céu E começa a cantar Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois que eu fui a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que eu quero Que eu me tira dessa voz E me leva até o céu É mais doce do que eu quero É mais doce do que eu quero E o vento forte que passou Já me vindo a todos os perigos Amém Sua voz E o vento forte Pela ordem As estrelas E ao mar Os seus limites Eu me sinto tão seguro Sabe aonde O meu pobre Maldíssimo Não há vergonho Nem portas Esse peixe Esse peixe Diante da sua voz Não há doentes Vem com o mar Que fique de pé Diante de nós E ao mar Abre E ao mar Abre 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 Esta cura do arroz! Arávera! Praúna larga! Lígaras! Suar! 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 Está nascido o mal, seu Deus! Refugênio! Pau! Atenção! 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 Segura um pouquinho! Segura um pouquinho! Segura um pouquinho! O louvor e a oração O terceiro remédio Que é curar sua alma O terceiro não é tão agradável como o primeiro nem como o segundo O terceiro é como aquele remédio rumido em tomar Feito uma vezeta assim para a inflamação Mas que resolve Qual é o terceiro remédio O salmista se expressa No versículo 5 Dizendo Por que estás abatido a minha alma? Por que te pergunto a Cristo de mim? Duas perguntas ele faz Aí ele dá o remédio Espera em Deus Versículo 11 Mais uma vez ele encerra Por que estás abatido a minha alma? Por que te pergumas Dentro de mim? O remédio é repetido Espera em Deus Não adianta você querer se precipitar Com aquilo que ele tem aprendido a sua alma Você ouviu ontem? Confia em Deus Confia nele? Então espere que ele vai agir Eu acho lindo quando Jó no momento da adversidade O seu suposto amigo por nome de Zofar Se apresenta para usar Jó em todas as coisas Aí no capítulo 13 Jó começa a dizer Algo sobre a sua vida A contar, a relata tudo A se defender Mas o que eu acho lindo É que no versículo 15 Jó diz algo que comove Deus Jó diz Ainda que ele me mate Nele eu esperei Eu acho lindo quando Isaías no capítulo 40 E no versículo 31 Isaías diz assim Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Esperar Restabelece a força Renova a força E finalizo agora Porque o próprio profeta Isaías no capítulo 64 E versículo 4 Isaías diz o seguinte Nem com os ouvidos ouviu Nem se percebeu E nem com os olhos civis O Deus Que trabalha Em favor Daqueles Que se lhe esperam A glória Deixa eu dizer algo para alegrar a tua alma Deus não é trabalhador Que falta por qualquer cultivo Por doença Ou por um dia Que ele não quer ir trabalhar E dá uma justificativa para a junta Deus trabalha 24 horas Em favor daquele que nele espera Agora fique em pé Que eu quero dizer algo profético para a sua vida Vamos lá mais A cabeça está estourando comigo Mas escute isso Você está aqui esta noite No último dia da festa Creio eu Com muitos problemas Mas aí para resolver Mas enquanto você está aqui Adorando e esperando nele Ele está trabalhando E corte isso Adore na sua Bíblia Na sua Bíblia Que é profético Que é profético E depois resiste o testemunho Para saber que Deus ainda está aqui E frango já tomado Tem pessoas aqui esta noite Que estão em adoração Passou muitos obstáculos Para estar aqui Adorando a Bíblia E Deus está trabalhando Em teu favor E a mensagem profética é essa Esta semana Esta semana Tem algo que Deus Está fazendo de grande Em teu favor Para você saber Que é Deus que trabalha Se você quer Levante a mão para adorar Levante a mão para adorar Agora canta Mas o que Deus está dando No meu coração Adore a Deus aí Você levanta a mão Fecha teus olhos E diz Deus eu espero Aja o que houver Venha o que vier Eu vou esperar Agora adore a Ele mais uma vez Adore a Ele mais uma vez Receba a cura da sua alma E a gente vai